É agora, é agora! Uhul! Vamos lá, baiquinha, me ajuda! Eita! Irapezes! Ó, hoje vim na Ponte Pencil aqui perto de casa e a minha ideia é passar toda ela empinando. Minha infância inteira cruzei essas pontes aqui e hoje eu vou passar ela empinando. Vamos ver se dá. O que tu acha? Deixa eu mostrar a minha câmera aqui ó. Vai ou não vai? Vai! De elétricas! De elétrica vai, né? Vai! Então bora tentar. Tem mais ou menos aqui uns... Que? 300 metros? Acho que é. O guidão meu é quase 800 milímetros. Então, deixa eu pegar a bike pra mostrar pra vocês. Pode destravar aí. Olha aí ó. Ah, tá de boa. Mas lá no meio é mais apertado, né? Vamos ver? Acho que é tudo mesmo os fatos. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. O que eu acho que passa meio por cima. Tentar. Bora? Bora! Não é pra balançar viada! Ô Brian, tenta filmar de lá uma, vai lá do outro lado, porque aqui é meio morro abaixo, vamos tentar morro assim, mas talvez fica mais fácil pra mim. Beleza. Aí eu faço completo tudo. Vai lá. Olha, rapazinho. Tá bem? Tá doeu. Aí ó, o cara não cai da ponte pra baixo, cai aqui parado. Ah, rapaz, doeu. Bora. Partiu o caso. Próximo vídeo, aceito sugestões aí, bota aí no canal. Valeu! Desafio de hoje, passar a ponte pêncil empinando, vamos ver se vai. Começar daqui, né? Foi! É agora, é agora. Ih! Vamos lá, Baiquinha, me ajuda. Eita! Começa a dar uma balançada agora, foda. Ih, vai, 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 vai. Ih! Foi, bora! Vamos bater o final no extra aqui. Boa, 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 boa! Boa, iê, ô! Ih, hi, hi! Vez do Brian tentar aí. Ih, hi, hi, hi! Vamos que vamos! O cara é patrocínio Red Bull aí, ó. Não é fácil. Deixa lá e se me passa o filho. É. Alevo aí, ó. Top, Baiquinha, rapaz. Ajuda, principalmente esse morrinho aqui. Empina! É, difícil, né? Aí, ó, aí, ó! Vai, vai, vai! Difícil, cara? Estreito demais. Facinho? Uh! Difícil pra caralho! É, né, cara? É difícil. Quando começa a empinar, fica estreito demais. A ponte começa a quemer, assim, dá um medo. É bem isso aí. Valeu! Show! A foto ficou boa. Aí, ó. Ficou linda, ó. Tá vendo a fotinha? Metade empinada? Ficou bem boa. Show! Valeu! Valeu! Tchau! 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 Tchau!